E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes. Tu é do nó. Tanta ignorância. Tu não conhece nem o teu sotaque. Tô, filho. E sou dos bons. Eu sou de cabra-bó. Tô cheio de comer cebola. Mulher, valente, hein? Se tiver alguma novidade, fala que é sua.